Música Nós temos fotos aqui para mostrar para vocês quais são as formas de colocar o silicone no organismo, no organismo não, no seio né, que não trouxe a foto da mulher, solta aí por favor, olha só, vamos ver aqui doutor, quais são as formas né, que você tem três formas para poder colocar o silicone no seio, e aí a primeira, essa daqui é através do bico do seio né doutor? São as vias de acesso né, aqui não são as únicas vias de acesso possíveis, mas são as mais comuns, né, isso que tem melhor resultado, essa aqui é a incisão peri-aureolar, porque fica em volta da aureola, na parte inferior da aureola, essa aqui é a incisão inframamária e essa aqui é a incisão axilar, e o mais comum é que os pacientes perguntem, queiram escolher qual é a sua via de acesso, mas isso depende muito do tipo físico da pessoa, pacientes que não tem nenhuma dobrinha aqui, que não tem aquele sulco inframamário, são pacientes que ficam normalmente muito bem com a peri-aureola, já os pacientes que tem aquele sulco inframamário, aquela dobrinha bem desenhada, são pacientes que ficam melhores com a inframamária, e pacientes que a aureola é muito pequena, e que não tem o sulco inframamário, e que tem indicação de um submuscular, elas já podem ficar melhor com a axilar, então cada uma vai ter... Eu só conheço essas três formas, fora essa, qual é a outra? Tem uma que não é muito utilizada aqui no Brasil, que é a via umbilical, você pode pôr uma prótese de mama por via umbilical, só que você não pode pôr essas próteses que eu te mostrei, que são as melhores próteses, por isso que nós não utilizamos, você tem que pôr uma prótese com preenchimento de soro fisiológico, a prótese salina. O tempo de recuperação de... não é do resguardo da mulher, dos procedimentos, tem algum que é um pouco mais rápido do que o outro, ou o tempo é normalmente o relativo para todos os três? São muito semelhantes, são muito semelhantes, não tem muita diferença de uma via de acesso para a outra, não existe também, que é muito comum perguntar, a questão da sensibilidade, se há mais alteração da sensibilidade com a perioreolar ou com a inframamário, a alteração da sensibilidade, ela tem mais relação com o tamanho da prótese do que com a via de acesso. Então, também não é uma preocupação a questão da sensibilidade. E quando acontece a rejeição? Fabi, rejeição com prótese de mama é uma coisa... Não vamos dizer que é impossível, que não se pode dizer que nada é impossível em medicina. Mas, normalmente, o que acontece são outros problemas e é dito que houve uma rejeição. Uma rejeição significa que o seu organismo não pode aceitar de forma nenhuma a prótese de silicone. Isso não é o que acontece normalmente. O que acontece são outros problemas, como problema de cicatrização, problema de infecção, que são problemas que você pode resolver e, em um segundo tempo, voltar a usar uma prótese de silicone. Mas rejeição não é uma coisa comum. Existe algum exame que a mulher faz, que ela possa fazer antes, para ver se ela tem alguma sensibilidade a esses produtos? Não. Não existe nenhum exame laboratorial que vai dizer se a pessoa pode receber ou não uma prótese de mama. O fato é que a quase totalidade das pacientes, exceto em alguns casos bem específicos, com doenças autoimunes, onde ela pode receber, mas isso é um pouco questionado, a quase totalidade das pacientes pode receber uma prótese de silicone. As dúvidas são mais de indicação de que tipo de prótese, de localização, de tamanho, do que do fato se ela pode ou não pode receber. Certamente, eu posso te garantir que ela pode receber. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL